Estes nenos vão como podem, isso é o normal. Deixa-os falar, descoita, não pensam sem jogar. Passam de coisas, aquelas do seu tempo e estiga a linha que diz. Não entendo. Eu aplico a orelha e digo, fala, nenos. É junto, junto, aprendemos a escutar. Aprendemos a escutar, aprendemos a escutar, Aprendemos a escutar, a escutar, a escutar, a escutar. Total, só teria que ter conta de não meterse entre as amas. Por isso que dizia, depois de buscarmos os sapatos para se aditar. Andalás, então temos aula. Leonardo, que chico? Leonardo, estás a tremer, Leonardo? Espera, deixa, deixa, Leonardo. Deixa, deixa que te tape. Deixa que te tape, Leonardo, muito bem. Deixa, deixa que te tape. Assim é como fala a minha anãe com a minha irmã pequena, que me vai deitar, sabe? Para dizer, E havia convidado a ele, para que se deixara quedar na casa, Leonardo. E havia de dizer, o vos que seria que era um amigo que matou na casa, o ven que estaria estico conosco. É, Leonardo. Tres, tirar da corda, e... Aula, voa! E se o retirar da pizarra de Donato, é, por que o patiávamos como duas ou três vezes ao dia? Sempre na classe de xarabio ou da rosa. Na da galinha é de nada de ter dia, mas porque vai... Para! A porta! Shhh! Shhh! Plis! Plas! Plis! Plas! E então vai! Pai! Um meci seque! Do um meci seque! Qual é o que tem o trabalho dentro? A GIDRA PRIVÍA! A GIDRA PRIVÍA! E a GIDRA PRIVÀ! A GIDRA PRIVÀ! É só um psicólogo! É só um cicólogo!